Olá meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou compartilhar com vocês meus amores uma receita de candiquinha mineira que é ó, sensacional gente, realmente uma delícia. Então espero que vocês gostem não vou ficar me estendendo muito não pra gente pra receita, tá bom? E pra você que ainda não é inscrito no meu canal não fica fora dessa não gente, aproveita, me ajuda aí, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo são dois vídeos que eu posto toda semana, compartilha nas suas redes sociais com seus amigos ok meus amores? Deixe um like aí pra ajudar na divulgação do canal. Agora sem mais delongas, bora pra receita Então meus amores, a primeira coisa que vamos fazer é temperarmos a nossa costelinha, tá? costelinha suína fresca. Aqui eu tenho cerca de um quilo. Vamos primeiro tá temperando a costelinha pra ficar apurando todo o sabor dos temperos. Aqui eu já tenho triturado cinco dentinhos de alho louro louro aqui eu tenho duas folhinhas de louro picadas pimenta do reino tempero baiano utilizando nessa quantidade, tá? Essa colher aqui é de chá páprica defumada, mas pode ser a páprica picante também que dá um sabor incrível, gente além de dar sabor, fica com uma coloração linda vou estar utilizando o suco de meio limão esse é o siciliano mas vocês podem estar usando o limão da preferência, tá? eu vou estar utilizando o siciliano porque ele é mais suave sal, que é a gosto agora vamos mexer bem pra envolver toda a costelinha e essa receita vai lá pra minha playlist de inverno, tá gente? especial de inverno, que só tem sopas e caldos colocar mais um pouquinho de pimenta do reino o sal pra mim já tá bom porque ainda vai entrar esse caldo de costela depois pra gente não acabar salgando o nosso prato agora eu vou deixar aqui por cerca de uma hora aproximadamente pra costelinha tá apurando todo o sabor dos temperos, tá? daqui a pouquinho eu volto próximo passo, vamos lavar a nossa canjiquinha vou estar utilizando uma xícara e meia o pedido dessa xícara é 240 ml, tá gente? então eu vou estar utilizando uma xícara e meia quem quiser pode estar fazendo menos quantidade a canjiquinha é um milho bem picadinho, gente deixa eu mostrar de perto pra vocês tem muita gente que não conhece, né? então aqui eu tenho uma xícara e meia de canjiquinha agora eu vou estar lavando, muito bem lavado, tá gente? tem gente que deixa a canjiquinha de molho de um dia pro outro só que eu vou deixar só por um período curto de tempo só até a costelinha pegar o tempero lava muito bem lavadinho porque ela vai soltando umas casquinhas, gente e a água fica bem esbranquiçada vamos dispensar essa água vamos lavar de novo então eu vou lavar umas quatro vezes vou deixar aqui de molho, tá? gente, enquanto isso já piquei aqui um pedaço de bacon que eu vou estar utilizando pra fazer essa receita um pedaço pequeno, tá? fica a critério de cada um vou estar utilizando um tomate grande uma cebola média e um pedaço de pimentão verde eu vou estar aqui picando a cebola deixando já aqui separadinho agora eu vou fazer o mesmo aqui com o tomate eu vou colocar com semente tudo quem quiser pode estar tirando a semente então, meus amores já tá tudo aqui super organizado a canjiquinha de molho já tá uns quarenta minutos aqui o tomate picadinho o pimentão e a cebola tudo picadinho bacon e a salsinha tá aqui que tá higienizando depois eu vou picar isso aí é só pra finalizar o prato, tá? a costelinha já tá aqui quem quiser pode estar deixando também de um dia pro outro que fica melhor ainda já liguei aqui o meu fogo vou colocar um fiozinho de azeite nessa panela e vou colocar aqui agora o bacon vamos dar uma douradinha aqui nele enquanto isso vou colocar essa água pra esquentar pra acelerar o cozimento da costelinha, tá? vamos fritar aqui um pouquinho esse bacon pronto, meus amores já deu uma leve douradinha aqui no bacon agora eu vou estar colocando a costelinha pra dar uma douradinha nela agora vamos dar uma boa refogada aqui gente, pra ela ficar bem douradinha, tá? acabei nem utilizando tudo porque eu achei que vai ficar muito, tá? e essa quantidade aqui eu tô fazendo pra três pessoas pra sobrar um pouquinho gente, já deu uma leve douradinha agora eu vou estar acrescentando aqui a cebola a cebola pra estar dourando junto agora vamos refogar bem pra estar acrescentando o restante dos ingredientes então, meus amor já deu aqui uma boa dourada tá com uma cor bem bonita agora vamos estar acrescentando aqui o tomate e o pimentão vamos dar uma refogadinha aqui pra gente estar acrescentando a água, tá? tá com uma cor linda, né gente? o cheiro tá sensacional essa cor avermelhada é por conta da páprica, tá? quem não tiver páprica pode estar utilizando também o coloral pra ficar com essa coloração aqui eu já tenho um caldo de costela que eu vou esfarelar aqui agora eu vou estar acrescentando aqui a água quente vou botar toda a água agora eu vou colocar aqui na panela de pressão por cerca de 15 a 20 minutinhos mas daqui a pouquinho eu falo o tempo certo que ficou, tá? pra depois eu estar colocando a canjiquinha que eu quero que essa costela fique bem macia então daqui a pouquinho eu volto 15 minutos se passaram agora eu vou estar aqui apagando o fogo e vou ver como é que está essa costelinha pra gente estar acrescentando a canjiquinha, tá? então meus amores já está cozida aqui a costelinha agora eu vou estar acrescentando a canjiquinha que estava de molho, tá? coloquei mais um pouquinho de água ali pra ferver, pra estar acrescentando aqui porque a canjiquinha ela acaba sugando parte do caldo, tá? porque ela dá uma inchada quando ela começa a cozinhar deixa eu ver se está bom de sal vou precisar corrigir um pouquinho vou estar colocando aqui mais um pouquinho de sal mas aí fica a critério de cada um, tá? eu como estou com um pouquinho de pressa que daqui a pouco minha filha vem almoçar em casa vou estar colocando essa panela na pressão por mais uns 10 minutinhos, tá? deixei aqui a água quente pra ficar distante de baixo se eu precisar eu vou colocando mais depois mas por enquanto essa quantidade aqui está boa antes de fechar a panela vou colocar um pouquinho de molho de pimenta, tá? que é opcional, gente agora vou marcar mais uns 10 minutinhos e daqui a pouquinho eu estou voltando gente, a canjiquinha já está cozidinha ficou 10 minutinhos certinho, tá? não precisei colocar mais água porque está bem grossinha do jeito que eu quero eu tinha deixado uma água ali aquecendo só pra um caso de emergência mas não foi necessário, tá? agora vamos acrescentar a salsinha picada quem não quiser colocar salsinha pode estar colocando a salsinha desidratada ou coentro fica a critério de cada um, tá? eu gosto de bastante salsinha, gente e o sabor está incrível façam aí na casa de vocês se fizerem deixem nos comentários aí pra mim tá, gente? já posso aqui apagar o fogo porque já está cozida e já já eu finalizo pra vocês meus amores o momento mais esperado do vídeo chegou, hein? gente, olha isso só vocês fazendo, hein, gente porque é sensacional o sucesso é super garantido, hein? gente sensacional que delícia, meus amores façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender, tá? receita top, hein? espero que vocês tenham gostado depois eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu utilizei pra estar fazendo essa receita, tá? super top, hein, gente? e vai lá pra minha playlist de sopas e caldos, tá? especial de inverno então, meus amores estou encerrando agora aqui o vídeo porque eu quero terminar de comer a minha canjiquinha que está sensacional espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esquece de deixar o like pra ajudar na divulgação do canal e até o próximo vídeo tchau, gente